Olá, está começando o TV Cria Minas Diálogos desta semana. No programa de hoje você vai acompanhar um debate sobre a mulher na engenharia. A presença feminina no meio tecnológico era, até pouco tempo atrás, algo raro. Apesar da participação masculina ainda ser superior no setor, a diferença entre os gêneros está diminuindo cada vez mais. Porém, essa conquista de espaço ainda vem acompanhada de muitos desafios, como a desigualdade salarial e a responsabilidade de uma dupla jornada, já que muitas dessas engenheiras são esposas e mães. Para entendermos melhor o papel da mulher na engenharia, a nossa convidada de hoje é a engenheira civil Marília Mello, formada pela UFMG. Ela é mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, também pela Federal de Minas. E doutora em engenharia civil com ênfase em recursos hídricos e saneamento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua desde 2002 na área de gerenciamento e outorga de recursos hídricos e hoje é subsecretária de fiscalização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Bom, Marília, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Prazer também. Bom, com toda essa experiência e desempenhando diversas funções, como é conciliar tudo isso ainda com o papel de esposa e mãe, Marília? É um desafio, né? As mulheres hoje, elas têm espaço no mercado de trabalho, buscam espaço no mercado de trabalho da mesma forma que os homens. Só que a responsabilidade em casa ainda continua a ser mais nossa do que deles. Eu tenho dois filhos, um filho de seis anos e um filho de um ano e nove meses. E falo que eu busco que o tempo que eu esteja com eles, mesmo que seja pequeno, tenha qualidade. Esse é o nosso grande desafio. Porque as mulheres modernas têm buscado isso, né? Até como uma questão de reconhecimento pessoal, de prazer pessoal seu mesmo. Você tem um espaço no mercado de trabalho. Mas é claro que o papel materno e o papel de esposa também não pode ser deixado de lado. E a sociedade também cobre isso mais da mulher, né? Essa presença mais no ar, vamos dizer assim. Com certeza. Eu acho que a gente tem que ser adaptado, né? Hoje a gente vê, a gente tem várias escolas, horário integral, escolas estendidas de sete da manhã às sete da noite, já entendendo esse novo papel da mulher na sociedade. É claro que não é delegar a criação dos seus filhos a uma escola. Mas é saber também que hoje a mulher tem um outro papel que não só aquela de mãe, de quem cuida do lar. Apesar de que nós também fazemos isso. Mesmo que seja aí no supermercado às nove horas da noite, às dez horas da noite ou às sete da manhã, né? Esse é o nosso desafio. Então, veja bem. Primeiro que você está dizendo, o trabalho das mulheres hoje, a extensão da jornada é muito maior que a dos homens, não é isso que você está dizendo? Ah, com certeza. É a dupla jornada, né? É uma dupla jornada. Na verdade, muitas vezes, os homens, eles ficam mais tempo no local de trabalho, né? Nós ficamos também, mas ainda buscamos as outras questões. Eu falo, a gente não deixa faltar uma comidinha gostosa na geladeira, né? Sair do trabalho, às vezes, nove horas da noite, olha, mas eu vou passar ali no supermercado, porque amanhã não tem café da manhã para o meu filho. Então, as mulheres têm essa preocupação. Mas, por outro lado, é exigido dela também, tanto quanto os homens ou até mais no mercado de trabalho, para que ela consiga se posicionar em espaços estratégicos na carreira. Eficiência, resolutividade, conhecimento, impede igualdade ou ainda mais que os homens? Sim. E eu vejo isso comigo, com minhas colegas, até por essa desigualdade que existe no mercado de trabalho, a gente se exige mais. Então, a gente se exige mais dedicação, mais conhecimento, mais estudo, mais aprimoramento profissional para dar resposta a essa desigualdade natural que o mercado já nos impõe quando nós entramos nele, né? Porque ainda há, né? Nós sabemos disso. Pois é, o ambiente da área tecnológica ainda é predominantemente masculino. Mas esse espaço vem mudando um pouco. A gente tem uns dados aqui que demonstram um pouco isso. Segundo o INEP, do total de estudantes matriculados nos cursos de engenharia em 2013, 30% eram mulheres. Um avanço se comparado ao ano de 2000, quando esse número era apenas de 19%. Já na atuação no mercado de trabalho, temos os dados do CREA Minas, que demonstram o número de registrados em Minas Gerais. Em 2006, do total de 8.633 novos profissionais registrados naquele ano, 13% eram mulheres. Já em 2016, 22,8% do total de 15.247 novos profissionais formavam um grupo feminino. Como é que você avalia essa conquista gradativa desse espaço pelas mulheres? Esse é um dado interessante, mas a gente vê que ainda é pequeno, né? Na área tecnológica. Eu sou engenheira civil de formação, como o presidente anunciou. Algumas engenharias, especificamente, elas são mais masculinas do que outras. Engenharia civil é uma delas. Se você vai para a área que se espera do engenheiro civil, que é a construção civil, é predominantemente masculina. Infraestrutura e construção. Infraestrutura e construção. Mas engenharia civil é mais ampla, vai também para o meio ambiente, saneamento, não é? E normalmente as mulheres buscam esse outro caminho, né, Jobson? Porque o trabalho da construção civil, o dia a dia da construção civil, é muito realmente, muito mais masculino, né? E eu falo que essa questão de gênero, a gente tem que aceitar as diferenças também. Não significa que lá é mais masculino, que não é, né, que isso é degradante do ponto de vista da mulher. Não, né, o que coloca a mulher em uma posição inferior. Não, existem perfis e perfis, né? Então, algumas áreas das engenharias mais modernas, como por exemplo, ambiental, na qual, apesar de ser engenheira civil, eu atuo muito diretamente, é uma engenharia que introduz mais a mulher nesse mercado tecnológico, né? A engenharia química também é uma engenharia que a gente vê predominância de mulher. Por outro lado, a engenharia mecânica, mencionei agora há pouco, que o meu irmão formou e tinha duas mulheres na sala, né? É muito pouco ainda. Mas a mulher tem buscado conquistar esse espaço, né, no mercado de trabalho e aí nas engenharias também. Acho que nós temos um perfil que engrandece também muito a questão do pensar diferente, né? Tem o olhar maternal e eu falo que é isso, né? A gente não precisa ter um perfil masculino para exercer uma profissão, né? Pelo contrário, a mulher tem capacidade de fazer multitarefas, a mulher tem outras capacidades que agregam todas as profissões, inclusive as engenharias. Que podem ser exploradas, né? Você estava falando aí do mercado de trabalho, a mulher ainda enfrenta muitos desafios, por exemplo, como a desigualdade salarial, ou mesmo o preconceito de ser mulher, só pelo fato de ser mulher. Você já enfrentou algum tipo de dificuldades dessas na sua carreira? Como é que você lidou com a situação? Como é que você vê essa diferenciação no tratamento? Existe, né? Eu falo que eu tenho os dois exemplos na minha carreira, né? Eu já em vários momentos estava em rodas, né? Muitos homens e acaba que você fica meio isolada ali daquele ambiente. Isso acontece em vários momentos. Mas eu cito sempre como uma experiência boa, quando eu estava grávida do meu segundo filho, fui convidada para ser secretária de junta pelo então secretário Sávio Souza Cruz, e quando ele me convidou, eu pus a mão na barriga e falei, mas eu estou grávida. Você vê que até a posição da própria mulher, né? Mas eu estou grávida. Ele falou assim, mas qual que é o problema? E na hora eu falei assim, é, mas qual que é o problema? E então assim, a gente vê os dois lados, né? Tem muita uma visão de que é importante, em vários outros também, colegas e chefes que eu tive, a questão de ser mãe ou de estar grávida em determinado momento não influenciou, mas em alguns ambientes você fica deslocada, né? O papo vai às vezes em festas, né? Ou em jantares, o papo vai para outras linhas que você acaba que não se integra. E mesmo, né, mulheres jovens ainda têm um pouco mais de preconceito. Eu comecei minha carreira em 2002 com 23 anos, e quatro anos depois eu já assumi um cargo de direção no Instituto Mineiro de Gestão das Águas. E aí é engraçado, porque você começa até a se vestir de uma forma para você parecer um pouco mais velha. Porque as pessoas, olha assim, mulher e ainda menina, né? E aí começa a se postar diferente para tentar ganhar esse respeito, né? Porque há, sim, há, sim, distinções em alguns momentos, né? E a gente vê, especialmente na nossa área tecnológica, porque, como a gente disse, historicamente é uma área de homens, né? Engenharia de uma maneira geral. De uma forma geral, a gente percebe que as mulheres estão em todos os segmentos e o mercado de trabalho hoje está bem equilibrado, assim, em alguns nichos, em alguns espaços, que também as mulheres atuam com total isonomia em relação aos homens, né? Agora, na área tecnológica, eu vejo também uma questão de vocações. A área de engenharia, essa área de ciências exatas, da invenção, e, principalmente, alguns espaços mais voltados à construção, à construção pesada, é preciso estar muito vocacionado também para escolher esse tipo de atividade. Às vezes, uma atividade de campo, em que a pessoa fica muito tempo fora de casa, fica especificamente no local do trabalho, no local da implantação daquele projeto. Então, é preciso também vocação. Não é só uma questão de dizer, olha, as mulheres têm que ser equilibradas e iguais aos homens. Tem que estar vocacionada e disposta a fazer esse tipo de trabalho. Que eu penso também, que como a Marília estava dizendo, é uma questão de perfil, né? E que, às vezes, é difícil que as mulheres também se interessem por alguns dos segmentos da engenharia e da área tecnológica. Eu concordo. É isso que a gente estava mencionando. Às vezes, as mulheres acham, até brinco isso assim, quando eu fui ter o meu primeiro filho, eu ficava olhando assim, as grandes executivas ou são separadas ou não têm filho. As que têm filho, separaram, porque não deram conta de compatibilizar. É óbvio que eu não estou generalizando, mas a maioria. E a maioria não tem filho. Agora, a mulher, ela é mulher. Ela é esposa, assim como o homem também é marido. Ela é mãe, né? Algumas têm a escolha por ser mãe. Algumas têm a escolha por ser mãe, mas na hora que o menino chora e vai para o hospital, normalmente são as mulheres que têm que levar, né? É, que saem correndo. Mas eu não posso falar até porque o meu marido é muito companheiro nesse sentido, né? Para me ajudar na criação dos ministros. Mas eu falo que as mulheres, elas não precisam se igualar em perfil com o homem para ter o mercado de trabalho, porque o nosso perfil é diferente mesmo. Existem trabalhos que exigem uma força física maior, que isso é físico, é a nossa formação. Por exemplo, a construção civil. Eu fiz estágio em construção civil, Jobson, para mim foi suficiente três meses. Eu tinha dor de cabeça porque apertava a minha cabeça aquele... O capacete. O capacete, né? O sol ficava muito debaixo do sol. A poeira excessiva. Exatamente. Então, assim, tem questões que é vocação. Agora, não significa que isso diminui a capacidade da mulher. Ou impeça, né? Ou impeça a sua inserção nesse tipo de trabalho. Conheço várias engenheiras de obras competentíssimas, que adoram, né? Mas tem. E aí, o que eu digo é isso. Precisa da vocação. Precisa da vocação. E a mulher não precisa se igualar, né? Ela não precisa achar que ela não pode ter filho para ela se dar bem profissionalmente, que ela tem que ter uma postura muito dura. Ela pode ser, sim, né? Essa postura mais maternal que nós temos, né? Para ter espaço no mercado de trabalho. Então, porque as mulheres tendem a se igualar ao comportamento masculino para poder ir crescendo na carreira. E isso é o equívoco, né? É o equívoco. Bom, a gente tem que fazer uma pausa breve na nossa conversa para chamar o intervalo. Continuamos no próximo bloco, tá? Ficou interessada no importante papel desempenhado pela mulher na engenharia? Selecionamos cinco obras que abordam essa temática mais profundamente. Confira agora no Ler e Navegar. No livro Faça Acontecer Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar, a autora investiga as razões de o crescimento das mulheres estar há tantos anos estagnado e oferece soluções práticas para que elas atinjam todo o seu potencial. Stuart Mill mostra na obra A Sujeição das Mulheres como a subordinação de um gênero ao outro se torna o principal obstáculo ao progresso humano. Profissões para Mulheres e outros artigos feministas reúne sete ensaios de Virginia Woolf, nos quais ela questiona a visão tradicional da mulher e expõe as dificuldades da inclusão feminina no mundo profissional e intelectual. No artigo As Mulheres nas Escolas de Engenharia Brasileiras, Educação e Futuro, os autores explicam como a maior participação feminina poderia contribuir para a construção de uma tecnologia mais voltada ao bem-estar das pessoas. O artigo Mulheres na Engenharia, desafios encontrados desde a universidade até o chão de fábrica na engenharia de produção na Paraíba apresenta o estudo em relação às diferenças entre os engenheiros e engenheiras de produção, mostrando as dificuldades e também as conquistas alcançadas pelas mulheres. O TV Cria Minas Diálogos está de volta com o tema Mulher na Engenharia. A nossa convidada de hoje é a subsecretária de Fiscalização Ambiental da SEMAD, engenheira civil Marília Melo. Marília, em relação à academia, você acabou de concluir seu doutorado, né? Sim. Recentemente. Qual é a sua percepção em relação à participação das mulheres como pesquisadoras? Ainda tem pouco espaço? Como é que é isso? Engraçado que na academia eu acho que o espaço é maior, né? Até pela flexibilidade que a vida de professor universitário muitas vezes dá, duas férias ao ano, as mulheres buscam essa profissão para tentar compatibilizar mais com uma vida familiar de filhos, né? E de esposa. Então eu vejo que na vida acadêmica a gente tem mais espaço. Mais participação, né? Mais participação da mulher buscando exatamente isso. Olha, ter duas férias ao ano com meu filho, né? Isso é um diferencial. É um atrativo. Mas e como pesquisadoras, assim, muitas vezes aí perguntam, você vai dar conta de se dedicar? Como é que vai ser isso? Tem esse preconceito ainda também em relação à pesquisa em si? É, isso tem. Porque as pessoas, na verdade, a pesquisa especialmente, né? Assim, na verdade, todos os trabalhos, de maneira geral, demandam dedicação, demandam tempo, né? Demandam viagens muitas vezes, né? E sempre as pessoas questionam, mas e seu filho? Você vai conseguir dar conta de compatibilizar o tempo? Né? Isso acontece. E pesquisas são ainda trabalhos mais longos, né? Muitas vezes eu tenho uma irmã que trabalha em pesquisa em laboratório, fica muito tempo em laboratório, final de semana, porque às vezes não pode parar o experimento no final de semana, né? E claro que tem que ter essa dedicação. Existem esse tipo de perguntas, mas é um espaço, como eu disse, em contrapartida, que dá alguma flexibilidade também para a mulher. Então a mulher busca, sim, essa vida acadêmica, é mais do que outras áreas do mercado de trabalho. Eu percebo. se torna atrativo, né? Isso é uma questão. E a questão dos cargos de liderança, assim, há uma dificuldade para as mulheres ocuparem esses cargos, ou mesmo uma competitividade maior? Como é que se avalia, se hoje é subsecretária, né? Se consegue avaliar isso um pouco melhor, de sua posição? As mulheres que alcançam esses cargos, ainda é a minoria, né? Mas as mulheres que alcançam, eu falo que elas se cobram mais. Então elas querem ter mais tempo de dedicação, elas querem ter mais capacidade de estudo para isso. A competitividade é grande, muitas vezes você percebe algum tipo de preconceito dos seus liderados, né? Ah, é uma mulher, essas piadinhas acontecem, né? A gente sabe que acontece, mas como a gente se cobra mais, e eu já tive várias colegas que estavam em cargo de direção junto comigo, e é impressionante realmente ver, né? E vários chefes homens que reconheciam isso, falavam assim, eu gosto de trabalhar com a mulher porque a mulher se dedica ainda mais, porque ela quer mostrar... Tem que provar, né? Tem que provar, exatamente. A sua capacidade de que ela é tão capaz quanto os homens. Agora, uma coisa do perfil feminino, que eu falo que vários chefes também já mencionaram isso, é essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque a gente é criada, sim. Então, a gente consegue administrar conflito muito mais facilmente, a gente consegue administrar multitarefas muito mais facilmente, e isso também dá um diferencial no caso de liderança, né? De cargos de liderança. Marília, eu me recordo também da sua participação em outros ambientes, ainda quando estudante, quando militante no Instituto Mineiro de Engenharia Civil, no CREA, quer dizer, o processo de formação de liderança, ele não passa exclusivamente apenas por um foco, mas por vários, e principalmente por aqueles que têm a ver com a coletividade, que é a sua história, né? Junto no CREA de Minas Gerais, enquanto ainda estudante, depois continuou ativa e participativa nas entidades e associações. Conta um pouco da importância dessa participação associativa na sua carreira. Com certeza. Eu falo que o CREA Júnior foi uma escola, né, Jobson? Quando a gente recebeu o desafio, e na época eu estava no DA, da Engenharia Civil, né, no Diretório Acadêmico, de ajudar a mobilizar outros Diretórios Acadêmicos para a gente criar o CREA Júnior, foi um grande desafio, na proposta de trazer um projeto diferente para o CREA. E esse processo de construção coletiva, ele sempre tem um resultado diferenciado. O CREA Júnior foi uma construção muito coletiva e muito interessante. Hoje, né, nós temos aí esses frutos colhidos no CREA MG. E do ponto de vista da liderança, da formação da liderança, eu sempre falo, eu aprendi a falar em público no CREA Júnior. Porque estudante de Engenharia, sexto período, o máximo que a gente fazia é apresentação em sala de aula. De repente, você é colocado, né, para vender um projeto, para levar as pessoas a aderirem a um projeto, né, dentro do CREA. E aí você vai, né, se capacitando, vai se obrigando a melhorar e tudo. Eu falo que a minha capacidade de falar em público foi muito em função da experiência do CREA Júnior. E vejo que vários, né, que participaram do CREA Júnior e hoje também estão em posições importantes no mercado de trabalho e também, né, no próprio CREA, porque eu falo que a nossa participação dentro do sistema profissional também é absolutamente importante. Começou lá, né, na escola, né, no movimento estudantil, na formação do CREA Júnior, na participação do CREA Júnior dos estudantes. Então, eu vejo que essas participações coletivas, aí voltando um pouquinho também à sua pergunta, elas são absolutamente importantes, né, porque o mercado de trabalho, muitas vezes, você foca num desempenho individual seu, que tem um resultado óbvio, né, limitado ali, mas o trabalho coletivo, o trabalho por uma categoria, a discussão da participação da mulher, que nós estamos fazendo hoje, aqui numa categoria profissional, isso valoriza a categoria profissional, né, e é absolutamente importante. Então, é, então, no seu percurso, claro que você tem uma nata capacidade, tem todo o envolvimento, investimento, é vocacionada para tudo o que faz, haja visto que já se formou, pós-graduou, até o nível de doutorado, e participou efetivamente de várias e diversas ações coletivas, como CREA, como diretório acadêmico, então isso faz parte da formação, da liderança e do profissional, né, principalmente a mulher, como você mesmo relatou. E isso te fez ocupar vários cargos importantes, de direção, um trabalho reconhecido já há muito tempo em Minas Gerais, e agora você ocupa a subsecretaria. O que que, essa, quais são os desafios que você enfrenta, o que que você enxerga no futuro, do trabalho que você, do legado que você vai deixar nessa subsecretaria, qual o seu principal desafio lá, e como é que vocês estão trabalhando para responder as necessidades desse desafio? Hoje eu respondo pela subsecretaria de fiscalização ambiental no Estado, eu sempre brinco que é uma fiscalização, né, como o CREA também tem essa função de fiscalizar, exercício profissional, sempre é uma atividade que é vista com restrição, né, as pessoas não gostam de ser fiscalizadas, mas ao mesmo tempo, o papel da fiscalização é absolutamente importante, porque ele vai garantir, né, que o uso do recurso natural ocorra de maneira adequada, de maneira que minimize os prejuízos para a sociedade, com degradações ambientais, e agora nós temos trabalhado, na subsecretaria especificamente, em integrar a nossa ação com o setor produtivo. Nós lançamos agora há pouco, estamos em execução junto com a Federação das Indústrias, um programa de fiscalização preventiva na indústria, que ele inicia com o processo de assessoramento, de auxílio ao empresário que quer se adequar ambientalmente. Então a gente não vai lá para multar, porque o objetivo da fiscalização não é arrecadar multa, né, é diminuir, é melhorar a qualidade ambiental, é diminuir a degradação da atividade predatória. Então a gente tem buscado agora, na diretriz do secretário Jairo, integrar as nossas ações ao setor produtivo, tê-los como parceiro na construção da melhoria da qualidade ambiental. Então esse é o nosso desafio. Aliado a esse desafio, a secretaria, de uma maneira geral, tem trabalhado também numa maior eficiência do processo de licenciamento ambiental. A gente sabe que essa é uma reclamação constante do setor produtivo, né, e com razão. Eu falo que não há problema em negar ou autorizar, mas nós temos que ter agilidade na resposta ser dada à sociedade. Porque muitas vezes a gente posterga por anos e anos uma atividade que pode gerar riqueza para uma determinada região, emprego para uma determinada região, né, e ele tem viabilidade ambiental. Por ineficiência, né, há essa dificuldade. Então a nossa tônica hoje é, junto com todos os servidores, né, envolvendo todos os servidores que têm papel fundamental nessa construção, mudar essa concepção, né, tornar a secretaria cada dia mais eficiente, o licenciamento ambiental ágil, mas ao mesmo tempo que dê a segurança para o desempenho ambiental do empreendimento, integrando com essa grande, com essa grande parceria com o setor produtivo no acompanhamento pós-licença, que é a fiscalização ambiental. Eu acho muito interessante esse posicionamento, muito moderno. E é interessante a gente esclarecer que os órgãos de fiscalização são chamados órgãos fiscais. Parece que o objetivo é sempre fiscalizar, é colocar um fiscal por pessoa ou por atividade. Quando, na realidade, qualquer órgão de Estado, a função dele é defender a sociedade em um ambiente, em um assunto, digamos assim. No caso do CREA, a gente defende a sociedade quando garante a presença de um profissional formado e habilitado à frente de um serviço de engenharia que ele tem atribuição. A fiscalização é apenas uma ferramenta. Também, a Secretaria de Meio Ambiente está ali para proteger o meio ambiente, para evitar a degradação. E a fiscalização também é uma ferramenta. Agora, o adequado é que o sinistro não ocorra. O adequado é que a sociedade não precise de fiscais. É que cada um cumpra o seu papel, que o engenheiro saiba qual é o papel dele, cumpra a legislação, e que o cidadão saiba que ele tem que cumprir a lei e, quando ele tiver um serviço de engenharia, ele tem que contratar o engenheiro. Se todo mundo fizer o certo, não precisa de fiscalização. Porque, senão, a gente vai sempre achar que a solução para o país, para as coisas, é fiscal. E não é. A solução do país é a produção, é a execução correta das tarefas. É o cidadão cumprir a legislação e cumprir o seu papel, o cidadão. E não precisar de nenhum fiscal. Parabéns a vocês, na Secretaria. Obrigada, Jobs. Eu também acredito nesse caminho que você defende. Bom, o nosso tempo se esgotou. Marília, muito obrigada pela sua participação. Contribuiu imensamente para o debate, mostrar mais esse papel da mulher na engenharia, na área tecnológica, que é muito importante. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que ajude a inspirar essas estudantes que estão aí, e que mais e mais vão ocupar o mercado de trabalho na área de tecnológica conosco. Muito bom. Sucesso para você, para todos. Obrigada. No meio ambiente. Obrigada. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.